Foi ouvido pela polícia o homem que matou o ex-sócio em Maringá e três suspeitos a um assalto em um hotel são procurados. Uma câmera de segurança flagrou um assalto em Itaipulândia, no oeste do estado. Três bandidos armados chegam numa mercearia no centro da cidade. Eles rendem o dono e pegam 500 reais, dois celulares e produtos da loja. Os ladrões trancaram a vítima em um banheiro e fugiram. O assalto foi na última sexta-feira, mas as imagens foram divulgadas hoje para ajudar na identificação dos suspeitos. Se entregou à polícia o homem que na semana passada matou a tiros o ex-sócio em Maringá. Emerson Queiroz, de 32 anos, disse aos policiais onde estava a arma usada no crime, mas ficou calado no resto do depoimento. Ele é suspeito de atirar contra André Rodrigo Tiago, de 39 anos. Foram mais de 15 tiros em frente à casa da vítima, que morreu na hora. O juizado de violência doméstica negou o recurso dos advogados de Carlos Eduardo Pilé Montanier, o Cadu, para que ele começasse a cumprir pena em regime aberto. A decisão mantém a sentença de dois anos, quatro meses e 17 dias em regime semiaberto. O homem foi preso após ter sido filmado batendo na esposa. A agressão aconteceu na casa de uma amiga da vítima, que estava com os filhos. A polícia procura os três suspeitos de um assalto a um hotel em Foz do Iguaçu. Os investigadores encontraram as roupas de dois deles. A blusa azul foi usada pelo bandido que arrastou o cofre e a preta foi usada pelo outro. Também foi encontrado um boné e o carro usado na ação. O crime foi no final de semana. Um dos criminosos ficou no carro, enquanto os outros dois renderam funcionários, um cliente e levaram o cofre. Música